Olá amigo investidor, olá amigo trader, aqui é PC Tedesco, Paulo Ramírez para mais uma análise de fechamento, pregão de 8 de dezembro de 2021. Hoje tivemos COPOM, reunião do COPOM e eles decidiram pela alta da taxa de juros a 1,5, batendo os 9,25. Então esse é o resumo aí da decisão do COPOM e para a próxima reunião eles também dizem que vão aumentar nessa mesma proporção. Pregão de hoje, Ibovespa. A gente vê aqui pregão de alta, 0,5%, uma leve sombra superior, a gente vê aqui que fechou acima da resistência, rompeu resistência, opera com médias móveis compradas, high-low comprado, agora a resistência é rompida, é o suporte na faixa do 107,503. Petro 4. Petro 4. Olha só, abriu com 29,36, fechou com 29,35. O famoso Doji, que significa dúvida em japonês. Muita volatilidade, formou um Doji com uma sombra superior muito grande, forte força vendedora. Para o pessoal do Price Action, formou um Pinóquio Bar de nariz para baixo, para baixo do nariz do Pinóquio, é venda acima da metade da sombra superior, é compra. Vamos colocar uma banda de Boilinger aqui, ó. A gente vê aqui que está muito afastado da média móvel 20, né? Já testou lá a banda de Boilinger superior, né? Então, esse afastamento da média móvel 20, né? E esse candle de dúvida pode provocar a busca pelas médias, né? A gente vê as médias totalmente Vies comprado, mas este cadastra na compra, né? E esse candle de dúvida aqui já pode marcar um topo. Doji são famosos por marcar topos e fundos. Vale 3. Vale 3 caiu 0,75%, fechando 75,76. Aqui no meio, engraçadinho, né? Confirmou a formação de topo, ainda opera com médias móveis e high-low comprados. Bancos, BBAS3, banco público, né? Olha só. Candle vermelho também abriu aos 32,78, fechou 32,75, praticamente um doji, né? A gente vê aqui alta de 0,46, fechando aos 32,75. Opera com médias móveis e high-low comprados. Quem sabe essa alta dos juros hoje anime o setor bancário amanhã. E tube 4. Olha lá, e tube 4. Caiu 0,96%, né? Na iminência de disparar venda pelo cruzamento de médias, chegou a violar o high-low comprado, mas respeitou, né? Olha a sombra. Furou aqui o high-low comprado e voltou. Agora o dólar, o dólar desabou, né? O FDBRL, olha lá. Dois pregões consecutivos de forte queda, né? A gente vê hoje 1,42 de queda, fechando aos 5,53 e 44, né? Confirmando o disparo de venda pelo high-low, agora disparou venda pelo cruzamento de médias. E o que é assustador é Magalu, né? MGLU3, MGLU3, olha lá. Olha o tamanho da barra de volume, pessoal. Volume muito maior que os pregões anteriores, né? Pela lei de Dow, a lei do volume convergente, isso só reitera a força da baixa, né? Caiu forte um candle de corpo proeminente, caiu 10,63% e com alto volume. Dá medo, Magalu! É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Queria desejar a todos bons trades. Espero vocês até amanhã no nosso Bom Dia Trader. Lá logo no comecinho do dia, 5 horas, 5 e pouquinho, a gente já tá publicando. Peço pra vocês aí darem o seu joinha, o seu curtir. Inscrevam-se, inscrevam-se no meu canal aí, pessoal. Vamos fortalecer o canal. Eu tô com 1.940 aí, inscritos. Vamos ajudar e bater a meta de 2.000, 2K. Abraço, fiquem com Deus e até a próxima.